Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, hoje eu vim trazer uma receita incrível aí pra vocês, a receita de hoje é uma encomenda que eu tinha aqui, falei, vou mostrar pro pessoal como que eu faço, se você estiver buscando alguma dica pra vender e falar, qual doce que eu posso fazer aqui, você sabe que vai vender muito, é mousse de maracujá pessoal, é receita da minha mousse, contando todos os segredinhos, o passo a passo, mostrando como que eu faço ela, sempre pessoal, eu vendo muito essa mousse no potinho, porque eu faço desse jeitinho aqui, né, E a cliente gosta bastante, então sempre essa encomenda dela, tanto grande, tanto em travessinhas maiores, menores ou até assim, em porções individuais, tá bom? Quero passar essa dica pra vocês e espero muito que vocês gostem, então se quiser saber como que eu fiz essa encomenda de mousse de maracujá, vem comigo! Pessoal, no copo do liquidificador, vamos colocar aqui o nosso leite condensado, que vai ser a caixinha de 395 gramas, ó, vou fazer uma sobremesa de maracujá nos potinhos de encomenda, tá, que eu tenho aqui, ó, tô utilizando leite condensado, E como a cliente não quer a mousse muito doce, a gente vai colocar três caixinhas de creme de leite, tá, é uma receita que precisa render uns oito potes, entre sete e oito potes, tá bom? Ó, colocamos aqui os cremes de leite, já vamos colocar polpa de dois maracujá, ela gosta assim, com a polpa inteira mesmo, sementinha, E, pra dar cremosidade, vamos colocar aqui o nosso suco de pacotinho, eu vou colocar aqui, pessoal, ó, um pacotinho de suco, de maracujá também, pode ser a marca da sua preferência, eu tô utilizando de 20 gramas. Agora vamos bater até pegar uma consistência bem cremosa, vai ser uns três minutinhos no liquidificador pra bater aqui essa nossa sobremesa. Ó, pessoal, ó, ficou assim bem cremoso, né, vamos colocar aqui em todos os potinhos, a nossa sobremesa. Ó, pessoal, deu pra encher aqui os sete potinhos que eu tava esperando mesmo pra essa receita, hein, e olha só, esses são potinhos de 200ml, tá? E, são potinhos, ó, bem, é, tipo, de esportinho, de tortinha, eu utilizei eles, e essa mousse fica bem durinha, só manter na geladeira aí, deixar gelar entre duas a três horas, como é que é pedido, né, comenda, é assim, tá, que fica a minha mousse. Se quiser, pode colocar uma caldinha, uma geleinha, né, de maracujá por cima, é desse jeitinho que eu faço aqui, pode colocar grambulado, raspinho de chocolate, o que vocês quiserem. A minha fica simples assim, e é sucesso, não ficou enjoativo, pessoal, isso aqui hoje eu fiz mais azedinha, sabe? Então, com essa medida aí, você consegue fazer sete potinhos. Aqui eu vendo por volta, é entre uns oito reais esse potinho pequenininho, tá? E dez, um pote de 250ml, tá bom? E é sucesso, pra quem ama maracujá, vai amar essa sobremesa aqui. Eu sei que tem várias formas de fazer a mousse de maracujá, mas essa daqui, especialmente do jeitinho que eu faço pra essa cliente, é o jeitinho que ela me pede, tá? Eu sei que às vezes você utiliza suco de concentrado de garrafinha, ou não, tira, coloca leite em pó e não coloca ali, né, o suco de pacotinho, mas é desse jeitinho que ela gosta, pessoal. E o melhor, não fica enjoativa, fica azedinho, sabe? Fica muito bom. Aqui hoje, eu fiz sete potinhos, porque eram sete potinhos, né, que eu precisava ter pra encomenda. Mas se você tá utilizando aí mais leite condensado, vai te render muito mais. Eu coloco um leite condensado, tá? Pra essa quantidade de creme de leite. E não fiquem enjoativos, façam aí que vocês vão ver que vai ser sucesso, tenho certeza. Dá pra você, se você não gosta, né, das sementinhas na mousse, dá pra você retirar ali, né, coando, batendo a polpa, coando e colocando apenas o suco concentrado na receita. Mas é que a gente gosta assim, com a sementinha, então é por isso que eu fiz desse jeitinho, ensinando aí pra vocês. Vocês gostam de mousse assim, com a sementinha, né, da polpa, ou você prefere só com suco concentrado? Deixe aqui abaixo nos comentários, que a gente quer muito saber o gole de vocês aí, tá bom? Então, fiz aqui essa receita hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Vai já curtindo aí o vídeo, ó, comentando aqui abaixo, se o comentário pode ver que é muito importante pra gente. Esses potinhos, ó, vou passar a numeração pra vocês. Aqui é o número 5. E aqui foi um tamanho M, mas ele é 200ml. Bom? Bom, pessoal, ó, os potinhos vêm com essas tampinhas. Aí eu gosto sempre de colocar, lacrar. Vai pra geladeira, a gente já fecha com a tampinha, ó, assim. E também eu gosto de colocar um adesivinho. Os adesivinhos estão acabando. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Colocando adesivinho aqui em alguns. Ó. Deixa bem bonitinho mesmo, a hora que o cliente pegar ele, ó, pra comer, vê que tá bem caprichadinho, sabe? Desse jeitinho, a gente aqui vai fazer com todos. Pode manter na geladeira essa sobremesa por até 7 dias. Não tem certeza que não vai durar, não. Acaba rapidinho essa sobremesa aqui. Ó. Todos com tampinha. E agora é só colocar adesivo. Eu tenho esses adesivinhos aqui, ó. Que é tipo um acre, né? Onde você coloca em cima da tampinha. Até essa aqui, ó. Com ele pra baixo. Desse jeitinho aqui, ó. Fica uma gracinha. Ó. É só deixar gelando lá. Aí você faz jeito que você achar melhor. O que acharam aí da dica? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês perguntarem, Rê, qual receita que você acha que eu devo começar a vender? Tenta fazer mousse de maracujá aí. Muita gente gosta porque não fica uma receita enjoativa. É rápida. É prática. E me rendeu aqui 7 potinhos, como vocês viram aí. Potinhos de 200ml, tá bom? Pode vender entre 7 a 8 reais. Depende muito, né? Os seus gastos aí com uma receita. Antigamente eu vendia por 6 reais. Depois eu subi pra 7 reais o potinho. Tá bom? E tem pessoas que vendem até mais caro que isso, pessoal. Deixa aí pra mim. Se você fosse fazer na sua casa aí, você faria pra comer ou pra vender? Deixem aí que a gente gosta de muito de saber, tá bom? Se você conhece alguém que ama dicas práticas, clica no botão de compartilhar. E já manda pra aquela pessoa que vai fazer essa mousse aí junto com você. Então, essa foi a dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri